Boa tarde a todas e a todos. Admito que o fato de não ter nascido em Ilhéus sempre me incomodou. Ciente dessa fragilidade, busquei expressar por este município, por esta cidade de São Jorge dos Ilhéus, amor inabalável que se renova em cada contato visual com o esplendor desta terra. Ilhéus é o cenário do meu estado permanente de alumbramento. O jornalismo investigativo que publiquei no decorrer dos 16 anos do blog do Gusmão pode ser considerado prova de amor e devoção a Ilhéus. Falo isso com sinceridade absoluta. Levei à tona reportagens e denúncias em nome do interesse público, Nunca encarei com normalidade a diluição do interesse coletivo em favor da ganância e do personalismo. Sou uma simples e humilde ferramenta da liberdade de imprensa. Cada linha crítica, denúncia e revelação exclusiva de minha autoria vieram à tona para, além de informar, combater a iniquidade e dar voz a quem não tem. Por meio do jornalismo, busquei corresponder à experiência libertária que Ilhéus me concedeu. Alguns poderão pensar que as minhas palavras estão carregadas de bairrismo. Afirmo de maneira contundente e verdadeira que não. falo movido pelo amor a Ilhéus e vou explicar com brevidade a origem deste sentimento. Meu saudoso pai, José Maria, nasceu no povoado de Pouso Alegre, hoje a Almadina, quando pertencia ao município de Ilhéus. Minha saudosa mãe, Ivonete, nasceu numa fazenda localizada no município de Itapebi. Já casados e com os meus irmãos mais velhos, Tales e Marcos, meus pais moraram em Ilhéus, na Barra de Itaípe, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Nesse período, senhores e senhoras, bem antes do meu nascimento, meu pai enfrentava problemas difíceis de natureza profissional. Contudo, apesar das dificuldades, o fato de viver em Ilhéus amenizou consideravelmente o sofrimento do casal. Meus pais viveram em Ilhéus o apugeu do amor. Nesta terra, eles fortaleceram os laços de uma união que durou 55 anos e que foi encerrada após a morte de minha mãe em setembro de 2019. No início dos anos 70, meu pai foi obrigado a permanecer um tempo longe da família. Minha mãe, ainda mais apaixonada por ele, após o período de encontro de almas que ocorreu em Ilhéus, afirmou que o esperaria pelo tempo que considerasse necessário. Ilhéus foi a terra em que Ivonete, minha saudosa mãe, manifestou amor e lealdade inquebrantáveis a meu pai, José Maria. Após o retorno de meu pai, a família seguiu para São Paulo, onde eu nasci, corintiano apaixonado e, posteriormente, torcedor fanático do colo-colo. Quando lembravam do período em que moraram na Barra de Itaípe, os olhos de meus pais eram tomados por intenso brilho. As boas lembranças trouxeram a família de volta a Ilhéus no início dos anos 80. Graças ao retorno, o menino paulistano de seis anos deixou o ambiente restrito de um apartamento de São Paulo para abraçar pela primeira vez a liberdade. Estou parafraseando, de certa forma, o escritor Jorge Amado. Ainda menino, quando morava em frente ao Emeé, na antiga rua Fonte da Cruz, eu vi pela primeira vez um trio elétrico, muito provavelmente o trio Iemanjá de Tony Neto. Sem avisar a minha mãe, seguia atrás do trio elétrico que tocava a música Filha da Chiquita Bacana de Caetano Veloso. O ato do menino travesso, encantado por aquele som altíssimo e seduzido pela alegria coletiva nunca vista nos poucos anos de São Paulo, me levou a enxergar pela primeira vez o Morro de Pernambuco e as torres da Catedral de São Sebastião. Naquele dia, não deu tempo para ver a fachada da Catedral. Fui encontrado no meio da galera pelo meu querido irmão Marcos, que me levou até minha mãe, que já me esperava com a sandália na mão. Lamento a preocupação que impus a minha mãe, mas se hoje ainda fosse menino, repetiria a travessura e receberia mais uma surra. a exuberância da natureza presente em Lhéus é uma tatuagem em minhas retinas. Isso me levou a planejar a vida para viver aqui até os últimos dias. Eu quero contar aqui para os senhores, para as vossas excelências e para o público, que meu filho nasceu em novembro de 2000. e minha esposa, no momento em que entrou em trabalho de parto, ela estava estagiando como estudante de enfermagem na maternidade Manuel Novaes em Itabuna. E os professores deram a ela a oportunidade para que nosso filho nascesse naquela maternidade e ela atendeu o meu pedido e também o desejo dela que nasceu em Salvador, porque nós havíamos combinado de que faremos tudo para que nosso filho nascesse em Léus. E essa vontade foi feita, esse desejo foi realizado, ela ligou para a avó materna dela que designou o tio dela, um tio já falecido, Ailton, para que fosse buscá-la na maternidade Manuel Novaes e ele nasceu aqui na maternidade Santa Helena. Ele saiu da maternidade até com um problemazinho de pele chamado em petigo, uma infecção que deixa a pele muito vermelha. Depois que o médico me tranquilizou, eu disse, isso aí é mais um traço de um ilhéense autêntico, já que Ilhéus tem a cor vermelha em sua bandeira. Vereador Cláudio, Vossa Excelência sabe que sempre defendi publicamente a causa dos índios tupinambás. Estar ao lado deste grupo étnico sofrido, que hoje luta por reparação histórica, é motivo de orgulho para mim. O fato de, Vossa Excelência, um índio tupinambá ser o autor do projeto, para mim, é tão importante quanto o próprio título de cidadão ilhéense. Quero agradecer também ao seu assessor, jornalista Francisco Seixas, por ter levado a sugestão do meu nome. Agradeço ao vereador Jebson Moraes, que não está presente hoje, por ter subscrito o projeto como presidente deste parlamento no dia da aprovação. Voltando ao passado, manifesto gratidão ao ex-vereador Luiz Carlos Escuta pela autoria da moção de pesar pelo falecimento de minha mãe em setembro de 2019. Muito obrigado a Vossas Excelências por terem aprovado a concessão deste título no dia 7 de junho de 2022. Não posso deixar de agradecer ao público leitor do Blog do Gusmão. Muito obrigado a todas, todos e a todes. Sinceramente, ao longo dos 16 anos de existência do Blog do Gusmão, em vários momentos, duvidei que esta honraria me fosse concedida um dia. Estou muito satisfeito, de coração, digo obrigado. João, meu filho, assim como você, eu também sou ele a esse. do tio. Obrigada. Aplausos. Obrigado.